O primeiro ponto de todos eu acho que é o se aceitar e se amar profundamente Eu acho que esse é o primeiro ponto de todos O segundo, pensa como é que você vai dar essa notícia, né? Depois, eu acho que é importante você contar primeiro pra alguém que vai ser seu braço direito Até pra você testar um pouco como é que vai ser essa conversa Quarto ponto aqui da minha listinha Tá com medo? Vai com medo mesmo Depois, cara, o último ponto que eu acho que é o mais importante de todos é Aguentar o tranco, porque no início pode ser difícil Mas, velho, vai atrás da tua felicidade, vai ser feliz, vai ser quem você é mesmo, sabe? Uma vez entendido, eu respondi o seguinte Eu pensei, o que eu faço agora? Eu preciso falar alguma coisa E meus filhos sabem que eu não sou muito de conversar, até se conversar no telefone Eu gosto de... eu prefiro ler, entender e responder Procurei duas ajudas Uma foi uma amiga que é médica E essa amiga médica, ela tinha conhecimento também? Ela não tinha E aí, o que aconteceu? Ela falou, vou procurar um amigo que é psiquiatra, ele é professor E vamos procurar E eu tenho uma outra amiga, a Janaína Que ela falou, vamos procurar conteúdos na internet Então uma correu pra pesquisar de um lado, o outro de outro E eu até ficava em casa chorando Porque às vezes não é todo mundo que tem um amigo médico pra poder ajudar Então você vai pra internet e inclusive os conteúdos que a Adri gostou Que achou que foram bons conteúdos, a gente vai deixar aqui É Eu vou referir a todos E até por isso também eu criei o canal, né? Exatamente, ou seja, o próprio canal do Luca já informa essas coisas É, justamente porque não tem informação No fundo, no fundo, só não entende quem não quer entender Você pode não, sei lá, aceitar, não concordar Mas você tem que entender, pelo menos, e respeitar Que é o mínimo que a gente quer, principalmente com esse vídeo Claro Quanto tempo você demorou pra responder? Dois dias Quanto tempo você ficou nessa angústia? Não, não, foi no outro dia, dois dias Porque eu sabia que ele tava na angústia Eu conheço os meus filhos Quando eu soube que precisava de uma avaliação médica Laudo, esse laudo Eu já falei pra ele Qual é o próximo passo? Vamos lá, já marca, já tô indo pra ir Vamos resolver Ele falou, mãe, eu preciso de um tempo pra pensar Pra eu absorver isso, não venha agora Porque ela já queria ir pra Portugal, entendeu? Eu já queria ir Resolver, marcar um médico, descomprar os lucros dos meninos Já, vamos parar perto e tudo Já vamos mudar o armário Vamos, vamos mudar tudo Mas eu precisei de um tempo pra entender melhor tudo aquilo Ela foi muito mais rápida do que eu Entender que sua família tinha aceitado Seu pai também recebeu numa boa? Meu pai recebeu numa boa também Eu acho que a preocupação dele também foi muito parecida com a minha mãe Foi uma questão médica, assim, tipo Ah, mas você não vai fazer cirurgia semana que vem, né? Vamos fazer uma transição saudável O meu medo maior era dele sofrer, tipo, de agressão Esse era o meu medo Tinha medo de alguém bater nele De alguém matar meu filho por causa disso E acontece, tá, gente? Muito, gente O medo dela não é um medo Nossa, você tem... O que a gente tem de pessoas homofóbicas Que vem nessas pessoas aberrações E motivo pra matar, pra bater, pra espancar, pra tirar vida Pra julgar, pra fazer bullying É horrível É o que mais existe O Brasil é o país que mais mata transexuais do mundo inteiro A expectativa de vida de uma pessoa trans é metade do que uma pessoa cis Que é o contrário de trans Você é uma menina cis Esse foi o meu pânico e na época você lembra disso Você passou por isso e acompanhou comigo Eu sofri muito por isso Não era vergonha, nunca pensei em nada disso Não, mas você pensou o que eu fiz de errado? Não, não Você acredita? Não Nem que a culpa era sua Não, não pensei em nada disso A única coisa que eu tinha medo É que fizesse alguma coisa pro meu filho, entendeu? Só isso, mas não Então o último passo Que eu já nem sei quantos que eu já dei Eu convivo com muitas pessoas Eu tenho muita cliente Eu escutei muitas coisas que me entristeceram bastante E aí eu falei Como eu vou conviver com isso? Não vou Aí eu falei Eu faço a louca Declaro isso pro mundo inteiro Fuso no Instagram Foto Com a permissão dele Lógico Primeiro eu falei Me fala quando Pra eu resolver essa parada E aí eu ouvi assim Nossa, Isadora tá tão diferente, né? Pode ser o que com ela? Então foram umas piadinhas assim Que foram umas coisas que me incomodaram muito Então seu quarto passo foi colocar pra fora E fazer de louca Fazer de louca Tá tudo bem Você respondia esses comentários? Claro Eu falava não, meu amor Não tá diferente É porque agora não é mais Isadora É Luca Meu filho é 30 anos Ai, sei, 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 sei Eu já explicava tudo, dava aula E era assim Adoro Uma expressão que eu uso muito É que assim Eu resolvi que eu virei pra uma parede E a minha reação era assim Joga no suspeito que eu resolvo Que foi o quarto passo É fazer a louca Porém ir direto pra terapia Nossa, ela já tava comigo E fez o segundo, querida Nossa, ela tava com 30 centric Segundo passo Conversar com alguém já E clia terapia A gente ia falar Porque sem terapia não dá Até pra gente se afastar Dessa questão da culpa E do luto O luto é muito grave Não, e é real, né mãe? Acontece isso O luto do quê? O luto de você não ter mais uma imagem feminina? São vários lutos Tipo assim Quando a minha mãe engravidou Desde o momento que falaram pra ela É uma menina É uma menina Tá bom, entendi Criou a menina Entendeu? Por mais que eu nunca me encaixasse Bem naquele papel feminino Era a menina dela Quando eu decidi me tornar o Luca A menina da Adriana morreu E a sensação é literalmente essa Minha filha morreu Quem vai chegar no lugar dela Que eu não conheço, gente É a mesma pessoa Tá, mas você na hora Você não entende Pois é, mas é por isso que é bom A gente dizer Você não vai entender A sua filha Não, não Não, não É muito fantástico Eles são incríveis Eles vão continuar sendo pessoas maravilhosas Só que mais você diz O primeiro luto é quando você recebe a notícia Você não sabe o que vai acontecer O segundo luto Quando o médico fala assim Vamos começar a terapia hormonal Depois, a primeira injeção Que parece assim Que seu neném tá falando mamãe pela primeira vez Você fala agora f*** eu mesmo Ai, pinto Depois, o nome Foi um choque pra mim Eu não conseguia pronunciar Eu não conseguia falar Fizan Eu falava Oi, meu filho Eu não conseguia falar Pra mim foi o último luto E aí, qual foi a técnica, mãe? A técnica é maravilhosa Então, eu tenho um irmão Que chama o Hugo Aí a minha mãe Pra não errar mais o nome de ninguém Eu virei o Luca Junior Meu irmão virou o Luca Sênior E todo mundo é Luca Todo mundo é Luca Ai, ficou tudo maravilhoso Olha que gente maravilhosa Eu tenho uma cara de luba A casa de Luca Sabe uma coisa incrível que a terapeuta me falou? Por isso que eu falo que ela foi tão fundamental na minha vida O que eu acho muito importante É que os pais quando falam Eu amo meu filho É um amor maravilhoso É um amor incondicional Eu acho que nessa hora É que a gente sabe se é amor incondicional Ou se você só ama seu filho Porque ele é incrível e tem um olho azul Sabe assim? Porque amar a pessoa perfeita é super fácil Eu me lembro que o terapeuta Que eu primeiro conversei em Lisboa Logo que eu fui Logo que ele me contou Eu fui pra Lisboa Acho que dois meses depois Eu falei Doutor Então como não tem solução Olha a minha forma de falar Eu falei assim Como não tem solução Então agora a gente tem que começar a terapia hormonal Ele falou Não, nós temos Não tem alternativa Eu falei Ele falou Não, nós temos outra alternativa A gente pode esperar O seu filho entrar em depressão Se matar Podemos Você não sabe Nossa, ele deu um tapa na minha cara Eu fiquei tão paralisada Eu achei ele de uma grosseria E eu chorava Mas ele me deu um banho de realidade E que eu acho que os pais são isso Você vai esperar o que acontecer com o seu filho Em todas as situações Se ele é obeso E ele precisa de ajuda Se ele é homossexual Se ele é trans Em problema com drogas Se ele é um viciado Em drogas Não adianta ignorar Que aquele assunto não existe Isso é falta de amor Isso é falta de piedade De caridade Com o ser que você colocou no mundo Sim Que você tem o mínimo de responsabilidade Sobre a vida dele A minha parte eu fiz Que eu acho que a gente tem que fazer É cuidar e zelar por Agora não cabe a mim É muito difícil, gente Não é fácil Existem grupos de apoio Existem grupos de pais de pessoas trans também Então você pai Que recebeu essa notícia E tá sendo difícil Existe um grupo de apoio Vou falar pra Fê colocar aqui embaixo Todos os links O link e tal Que existe um grupo de apoio pra pais Então buscar informação E buscar ajuda E não ter vergonha Isso acontece com milhões de pessoas Hoje em dia tá cada vez mais claro O Luca deu um exemplo de uma história muito legal De como a novela ajudou, não foi? É, e eu tava indo pegar um voo E aí eu dei meu documento E a pessoa olhou e falou assim Nossa, mas quem é Isadora? Aí eu falei Sou eu Aí ele ficou olhando assim Eu falei Então, sabe a novela? Sabe? A menina da novela Então é igual É a mesma coisa Eu sou um cara trans Ah, tá Entendi Glória Pérez Muito obrigada por ter ajudado Obrigada Que mais autores pensem nisso E que a gente fale disso abertamente Porque eu vou falar uma coisa Eu lembro que quando eu era criança Um personagem gay Em alguma novela Que eu não vou lembrar agora qual foi Foi morto simplesmente porque Ficou implícito que ele era gay E olha o quanto a gente já mudou Eu cresci E hoje em dia eu estou tendo uma conversa No meu canal Falando abertamente sobre isso Sobre uma fase mais além Que não é só você gay É você ter essa vontade De fazer essa mudança E olha que incrível Eu poderia falar sobre isso Até mesmo dentro Da minha religião Que eu sou cristã Eu ouvi umas coisas Que eu fiquei muito Parvaridade Eu fiquei bem chateada Só que eu acho Que o meu Deus Ele é muito diferente Meu Jesus Ele é incrível Meu Jesus Quero ele jamais Recolocar um filho E virar as costas Pra ninguém Você entendeu Eu estou dizendo Eu estou dizendo que esse povo Está lendo umas coisas Que não existe na bíblia Eu leio a bíblia Então é uma desculpa Para se esconder atrás de uma razão Porque o meu Deus É um Deus de amor O meu Deus É um Deus Que me deu um filho Para eu cuidar Independente se eu fosse rica Pobre, bonita, feia Ele pegou do magra Então o meu Deus Ele não vai julgar isso Na minha cara Talvez o seu Deus Vai julgar na sua cara Porque você colocou O seu filho Para morrer na rua Ou você deixou O seu filho se matar Então é Eu acho que tem que pensar Nisso assim Porque Deus coloca no mundo Os filhos Para a gente orientar e guiar Então assim Tem um pouco mais de amor Um pouco menos de preocupação Com o que as pessoas pensam de você Provavelmente você vai ter mais feliz E os seus filhos também Olha, eu estou com a alma lavada Que sequência, hein? Dois vídeos maravilhosos Que se Deus quiser Vão ajudar muito a gente Porque Deus ama todas as pessoas Acima de tudo Verdade O meu Deus também ama todo mundo Muito maravilhoso Meu Deus me ensina a amar ao próximo Como eu tenho que amar a mim Amém Sem julgamento É isso E a gente espera que vocês só façam o mesmo E que vocês pelo menos Consigam respeitar a decisão dos outros Que você pai consiga aceitar o seu filho Você mãe consiga mantê-lo junto Para guiar E que você consiga Colocar para fora Tudo aquilo que você quer ser Porque você pode ser Tudo que você quer ser Exatamente Beijo, gente Beijão Obrigada, obrigada a vocês Eu tenho muito orgulho dessa minha família Eu ganhei um irmão Eu tenho uma mãe Tudo certo pra mim Tô quem sabe entre nós Obrigada Tá com os netos agora Maria Sentiu um negócio aqui A resposta é sua Amém Os netos agora Car E aí S Δen